Olá pessoal que acompanha o seu papo de prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda e caminho, esse espaço que está sempre falando a respeito da distribuição, da revenda, do trabalho das cooperativas, falando da indústria, toda a tecnologia que está sendo pensada, pesquisada e erguida para atender a fazenda brasileira, que é o cliente final, e que chegam essas soluções da fazenda ao campo por intermédio da distribuição. Mas também mostrando várias revoluções que estão acontecendo no agronegócio, graças a Deus. Revoluções como, por exemplo, o movimento intenso de consolidação na distribuição, confusão, parceria, abertura de loja própria por indústria, a digitalização intensa, espetacular, com diversos mecanismos para o produtor poder comprar o melhor insumo para ele aumentar a produtividade, e questões sine qua non para o negócio, que é, por exemplo, o crédito. E é por isso que a gente veio, a gente chamou aqui uma pessoa que vai falar a respeito de crédito e vai falar também a respeito de um trabalho muito bonito feito no agronegócio já durante 30 anos. Eu estou falando aqui com o Antônio Carlos de Oliveira Freitas, ele é advogado, ele é da banca, da Luquez Advogados, que é uma banca que fica em São Paulo. Antônio, é um prazer recebê-lo aqui no Papo de Prateleira, tá? Prazer é todo meu, Ulisses. Obrigado, obrigado pelo convite. Mas que é isso, o prazer é todo nosso e peço só para você não se assustar muito não, que o meu vizinho está animadão essa semana com a obra aqui, tá bom? É, aqui eu também estou com a obra. Então, um barulhinho ou outro aí pode pintar, mas eu estou com um bom microfone aqui, ele capta bem. O Antônio, sabe que é legal conversar sobre crédito e é legal conversar sobre temas assim tão modernos, que eu sou meio velhinho, né? Eu tenho quase 60 anos, né? Então, eu sou de uma época que se falava que se não tivesse reforma agrária, não ia ter agricultura no Brasil. Sou de uma época de invasão de terra, conheci gente que sofreu demais, sofreu com problemas familiares graves. Por causa de uma violência desmedida de pessoas contra proprietários rurais e tudo mais. A gente vive um outro momento, né, Antônio? Principalmente no agronegócio, graças a Deus, né? José, a gente costuma falar que o agronegócio, ele avança de uma forma exponencial. Outro dia, eu estava até conversando com relação às formas de você recuperar o crédito no agronegócio. Há, não sei, muito longe, eu acho que há 15 anos atrás, mais ou menos, você ainda tinha um movimento de ir atrás de cheques que eram emitidos. Imagina, hoje em dia, se falar para as pessoas mais lá, não sabem nem o que é cheque. Eu não lembro o último que eu assinei, sinceramente. E eram mecanismos mais simples, né? Duplicata, ainda hoje existe muita duplicata mercantil, mas as operações foram se sofisticando ao longo do tempo. E cada vez mais se sofisticam com leis novas que aparecem aí para fomentar a captação de recursos para o agronegócio, seja por investidores nacionais e estrangeiros. Então, esse movimento é bastante consistente e bastante grande nos últimos anos e isso tem sido bastante positivo para o setor. Benéfico, né? E a gente tem um cenário aí ainda de incerteza, mas incerteza no sentido de que as novidades são muito recentes, tem muita novidade recente, e isso ainda não chegou a ser absorvido, porque o mercado está muito pujante. Está muito pujante, então você não tem tido tanto problema de discussão, de eventualmente você ter default, de ter inadimplemento e levar essa discussão para a justiça. E isso é maturidade, né? Você não tem ainda decisões judiciais que formem uma massa crítica que você possa falar, olha, isso foi bom, isso não foi bom. Em termos ainda do Poder Judiciário, a gente não tem essa, não dá ainda para a gente ter essa percepção de separar ainda o joio do trigo em relação a essas novas leis que surgiram. Perfeito. Vocês perceberam, gente, que o Antônio está fazendo uma análise macro, uma análise, está com um olhar lá de cima, lá do céu, para esse mundo do agronegócio, e não é à toa, não. Recentemente, a Luqueza Advogados lançou um livro no finalzinho de outubro, um livro que fala justamente sobre isso, e é o panorama jurídico do agronegócio. É um livro aí com 264 páginas, nove capítulos, e com o prefácio do Ivan Vedequim. Ivan Vedequim, meu amigo, meu parceiro, ele escreveu o texto já para outros lugares que eu trabalhei, ele é parceiro do grupo público, a gente está sempre encontrando o Ivan, e é uma beleza ter essa introdução desse livro. Antônio, explica para o pessoal o que é o panorama jurídico do agronegócio. Olha, o panorama jurídico do agronegócio é um livro que vem comemorar os 30 anos do Luqueza Advogados. É um livro comemorativo, e a gente pensou, Lins, no seguinte, o que nós vamos falar? Nós vamos falar dos nossos 30 anos, ou nós vamos fazer um olhar daqui para frente? A gente achou melhor fazer um olhar daqui para frente, exatamente buscando agregar a expertise, a meia-alhada do Luqueza Advogados ao longo desses 30 anos, para a gente colocar o que está na agenda do dia do agronegócio. Quais são os temas mais pulsantes que a gente tem, que a gente ainda precisa enfrentar e precisa evoluir na discussão. Então, essa foi a ideia, e nós apresentamos isso para o Papa da Matéria, pelo doutor Ivan Vedequim, que muito gentilmente aceitou em prefacial o nosso livro, e realmente ficou o resultado não puxando a sabinha. O Antônio, elétrico, do jeito que ele era, deve ter gostado do desafio, que ele não para, né? Gostou, gostou e participou da nossa live de lançamento do livro, participou com os comentários sempre pertinentes, bem precisos. É brilhante, tranquilo, didático. É, exatamente, foi muito bom, tem sido bastante interessante esse momento, essas comemorações dos 30 anos do Luqueza Advogados. Ô Antônio, ó, você saltou direto pro livro, mas eu não vou deixar saltar direto pro livro, não. Vou dar uma resvalada, assim, para falar dos 30 anos da Luqueza Advogados. Gente, é uma banca que eu estava, o Antônio me corrige se eu falar alguma bobagem, é uma banca que está fazendo 30 anos, como o Antônio já ressaltou, é uma banca de São Paulo, é uma banca que tem 90 profissionais. Quer dizer, aqui no Brasil é uma grande empresa, né? E atua no agronegócio e, inclusive, tem um trabalho tão profundo com a sociedade brasileira que também tem um projeto interessantíssimo por meio de uma organização não governamental que tem um trabalho lindo de morrer, que é grão de areia com crianças de uma região específica da capital de São Paulo, né? É bom, né, sempre que a gente está numa empresa que é perene, né, que ela é segura, né, e que tem uma maravilha de trabalho com esse número de profissionais tão bacana, né? É, isso é muito gratificante, viu, Luiz? A gente, capitaneado aí pelo nosso fundador, doutor Celso Luquezzi. Exatamente. Esse projeto, ele sempre foi, falou, a gente precisa devolver um pouco do que a gente consegue para a sociedade. E é fundamental isso daí. Então, ao mesmo tempo que o escritório está fazendo 30 anos, também esse projeto, Instituto Grão de Areia, que é uma ONG que fica aqui na Zona Norte de São Paulo, onde ensina música, instrumentos, enfim, para crianças e adolescentes carentes. Até hoje, gente, ao longo desses 10 anos, o Instituto Grão de Areia já atendeu mais de 700 crianças e adolescentes. Então, acho que a gente está fazendo, está colocando o nosso grãozinho de areia nessa contribuição social, que é extremamente importante. E, além disso, a gente, em comemoração também a essa data, nós lançamos mais um projeto, que é o projeto Cultivar Mais, que é uma parte pró-bono do escritório para atender demandas de pessoas e entidades sem fins lucrativos também, que não tenham condições de brigar pelos seus direitos junto ao Poder Judiciário. Então, na realidade, quando a gente imaginou, o doutor Celso Luquezzi pensou isso lá atrás, era o nosso primeiro projeto. Mas, na época, por questão da OAB e tudo mais, era muito complicado fazer essa questão pró-bono. Então, daí que surgiu, primeiramente, o Instituto Grão de Areia, até por uma questão da formação, o doutor Celso Luquezzi tem uma formação antes de jurídica, de musical, de formação musical, e aí foi que a gente construiu agora esses dois projetos sociais, o que a gente agradece muito que aos nossos clientes e parceiros, sem eles isso não seria possível, obviamente. Não, que maravilha, né? Muito bom ver aí empresas brasileiras se preocupando com o cidadão, se preocupando com inserção social, logicamente, principalmente dos mais necessitados. Isso é muito bacana e isso prova o quê? O amadurecimento em mais uma área. O Antônio estava falando a respeito de um amadurecimento, envolvendo as questões jurídicas e também em relação às questões sociais, é uma coisa muito bacana. O Antônio citou o Celso Luquezzi, que é o patrono aí da banca da Luquezzi Advogados, eu vou aproveitar a deixa para falar rapidamente, ele também me corrige se faltar alguém, ou se eu pus alguém aqui que não é, gente que ajudou o Antônio Freitas, o Celso, a escrever aí o panorama jurídico do agronegócio, que é a Ana Paula Machado, Deise Granado, Eliana de Moura, Helen da Silva, José Roberto Assade, Michele Gomes, Priscila Bonilha. É esse pessoal? Esqueci alguém, Antônio? Ah, é isso daí. Não sei se comentou também da doutora Helen Carolina, que é também nossa sócia. Helen da Silva, né? Eu gostaria de agradecer imensamente, porque foi um trabalho de um ano, um projeto grande, não é fácil você colocar em pé um livro desse, a gente passa por muitos desafios, foi um trabalho com muito amor e carinho que foi feito por todos nós do escritório. Maravilha. Retornando, então, ao livro agora de vez, o Aluquesa Advogados está sintonizado com as coisas novas do agronegócio, se tem uma coisa nova no agronegócio é o crédito. O crédito do agronegócio envolve várias questões, a gente tem aí o poder público simplesmente quebrado, que não vai aumentar a participação nesse setor, muito pelo contrário, talvez até diminua a participação, e ao mesmo tempo existe um interesse muito grande de empresas, inclusive até de pessoas físicas, em fazer investimento em serviços da área do agronegócio. A Aluquesa, inclusive, já tem descrição, não sei exatamente qual a palavra correta, o Antônio Carlos aí me corrige, na B3, na Bolsa, para fazer a negociação, no caso da banca, da célula do produto rural, né? Como é que foi essa questão aí de atuar em Bolsa, e como é que está essa questão de cédulas novas aí, que servem como investimento para o produtor e, ao mesmo tempo, possibilidade de um bom investimento para quem atua no mercado financeiro? Sabe que o escritório sempre primou por buscar, estar na vanguarda de discussões, sejam elas judiciais ou de estruturação de operações, enfim. estar ao lado dos clientes para fazer realmente uma... ser um parceiro de negócio, mais do que um escritório de advocacia. Perfeito. E isso, ao longo da nossa trajetória, foi macado por várias coisas. O escritório participou da primeira emissão, do primeiro CRA. Ah, que legal. No Brasil, que é o certificado de recebíveis do agronegócio. Exatamente. Também, nós atuamos na emissão da primeira ICPR, da CPR eletrônica, foi antes mesmo da lei do agro, foi em agosto de 2019, a lei do agro do ano passado. São projetos que nós sempre acreditamos e buscamos, aliados a uma viabilidade jurídica, colocar no mercado, implementar questões novas, também com discussões judiciais que nós conseguimos pacificar como a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações de empresas e grandes produtores rurais. Enfim, uma série de questões inovadoras para beneficiar todo o setor do agronegócio. E essa questão de financiamento é bastante importante. Teve ali, acho que o nascedor na emissão da primeira Cédula de Público Rural Eletrônica. E com a mudança, com a lei do agro, que houve a necessidade, que há agora a necessidade de você levar a registro, depósito, as cédulas de produto rural em entidades credenciadas pelo Banco Central. E aí, hoje em dia, nós temos a B3, nós temos a CERC. Então, o escritório se credenciou junto a essas entidades para poder auxiliar os seus clientes para fazer esse registro nessas entidades. Então, o escritório de advocacia que está credenciado tanto na B3 quanto na CERC para fazer esse tipo de registro, que é previsto agora pela nova lei do agro. Então, esses movimentos que a gente busca, também com uma participação nossa, muito atenta ao que está sendo discutido em Brasília, seja no Congresso Nacional, ou por parte do Banco Central, ou do Ministério da Agricultura, para que a gente também possa dar a nossa contribuição para a melhoria das leis. Enfim, tentar fazer um pouquinho que seja uma contribuição para melhorar a dinâmica dessas disposições legislativas para melhorar o ambiente de negócio do agro. Perfeito. Para ser um ator também, do todo esse contexto, o que é muito bacana, porque tem uma bagagem por trás. Uma experiência de atuar no agro e 30 anos fazendo esse trabalho. Gente, o papo de prateleira está acabando, infelizmente. Eu vou fazer mais uma pergunta para o Antônio, mas agora é assim. É muita questão para se discutir no agronegócio e na ajuda e no serviço jurídico que pode ser prestado para a fazenda brasileira. Eu até me lembro, eu tenho um grande amigo, que é o Renato, que é lá de Londrina, no Paraná, que eu estava conversando com ele a última vez e perguntei como é que estavam os negócios e falou assim, é o seguinte, na área trabalhista eu simplesmente não tenho mais cliente, mas em compensação, na área previdenciária eu estou recheado de casos que eu estou cuidando. Realmente existem inúmeras questões, tem a questão do crédito, por exemplo, só para lembrar de duas importantíssimas, a gente tem a questão da regulamentação do Código Florestal, que é uma coisa importante, que o proprietário rural tome as providências, já devia ter começado a tomar, mas não tomou, não tem problema. Tome as providências, procure um amparo jurídico, que é para ficar, tem 20 anos aí para ficar bonitinho, de acordo com a lei, para ajudar na imagem do agronegócio brasileiro, inclusive, tanto aqui dentro como internacionalmente. E tem a lei geral de proteção de dados, que é uma lei novíssima, como a lei do agro que o Antônio citou, e que exige muito cuidado, principalmente de distribuidoras e revendedoras, que está lidando com dados de clientes, tem revendedor aí que tem 100 mil clientes, o grupo. Quer dizer, tomar cuidado com o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, eu já queria fazer um pré-convite para o Antônio voltar mais vezes aqui, e eu queria que ele encerrasse com uma mensagem do que ele considera importante do produtor rural estar atento com o seu amparo jurídico ali, para continuar trabalhando bem, tendo produtividade e distribuindo riqueza, tanto para si, para o seu bolso, como também para o entorno, para a comunidade onde ele atua. Eu agradeço muito esse bate-papo, foi muito, estou sempre à disposição, volto com o maior prazer aí para conversar com você e toda a sua audiência, que é extremamente qualificada. Eu acho que é importante, isso que você falou é fundamental da lei geral de proteção de dados. Todo mundo deve prestar atenção, isso ainda vai ter muita discussão, então as pessoas precisam ficar atentas, agora o que você bem falou, as revendas estão cada vez maiores, elas precisam se preocupar com isso, porque este é um ponto extremamente sensível e que se houver isso daí, acaba descambando com uma autuação da Agência Nacional de Proteção de Dados, ou houver alguma discussão na justiça, as multas são pesadíssimas, você pode inviabilizar o seu negócio. Então, as pessoas devem, os empresários devem ir atrás de profissionais, de escritórios de advocacia que tenham experiência, que tenham habilidade com esse novo tema, é algo bastante complexo. E outra coisa é que, de recomendação, é em relação à formalização dos títulos, dos contratos, dos financiamentos, daí deve ser muito, deve ter muita atenção. Então, novamente, e não é falar no lugar comum, é importante buscar um advogado que tenha experiência, que conheça do assunto, não fazer, assim, vamos fazer a lição de casa em casa mesmo, porque acaba dando problema. O que que acontece? Depois, para consertar a situação, às vezes, ou não tem conserto, a situação fica muito mais difícil. Então, você indo no nascedor, resolvendo a situação, estando bem orientado, bem aconselhado pelo seu advogado, pela sua advogada, isso daí vai facilitar muito o ambiente de negócio com maior segurança jurídica para todos os envolvidos. Perfeito. E eu tenho certeza, viu, Antônio, no acompanhamento que eu faço no mercado, faz parte do trabalho da gente, na plataforma Agro Revenda, que o produtor vai aderir demais a esse trabalho de assessoria e de amparo jurídico. Por quê? Porque o produtor brasileiro, principalmente na agricultura, mas não é só ele, hein? O pessoal da pecuária tem que correr atrás do tempo perdido aí, que o pessoal da agricultura está na frente. Ele adora novas tecnologias, e isso é uma tecnologia. É tecnologia de informação, é tecnologia de segurança jurídica que todo negócio e toda pessoa física, inclusive, deve ter. Eu sempre recordo quando vem irmão meu, primo meu, falar a respeito de seguro, seguro de carro está muito caro, por que eu faço seguro? Eu falo assim, eu faço seguro por um motivo simples, porque eu passo cada minuto da minha vida sem me preocupar com o carro, porque se acontecer alguma coisa, eu vou estar encoberto. É por isso que eu faço seguro, né? Então, eu tenho certeza que o produtor rural, em toda instância, a indústria rural, o distribuidor rural, todos os atores vão adotar essa tecnologia de ter um amparo jurídico perto de si, porque isso é bom pra todo mundo, tá? Cumprir a lei é dever de todo mundo, conhecer a lei também por lei é dever de todo mundo, e você use a lei pra você poder trabalhar com segurança e obter todo o benefício que você pode ter pro atual lado de uma boa banca com maluquês. Antônio, só pra terminar rapidinho, se alguém tiver interessado aí no panorama jurídico do agronegócio, faz o quê? Chupa o dedo ou tem algum jeito de pôr a mão num exemplar? Ulisse, esse livro foi desenvolvido especialmente para os nossos clientes e parceiros, tá? Então, assim, mas de toda forma, há uma muito pequena quantidade que tá à venda, agora que foi o lançamento, nossos clientes estão recebendo de forma graciosa esse exemplar, mas pra quem tiver interesse, é muito pouco, eu acho que nós temos no máximo 40 exemplares que está à venda pela nossa editora singular, ou na Amazon também, parece que está sendo vendido, mas são poucas unidades físicas, e é um livro que ficou capa dura, é um livro comemorativo, tá bem bonito mesmo. Faz aniversário e dá presente para os outros, é isso, né? Exatamente, pra quem contribuiu com a nossa história, é um presente mais do que é merecido. Que maravilha, eu concordo e também acho. E é assim, gente, se não tem livro pra todo mundo, não tem problema, tá querendo saber informação sobre o que tem ali dentro do livro, se isso faz parte do seu negócio, se você precisa de um serviço de informação e de amparo, é só fazer o contato com a Luquez Advogados, que como eu sempre faço, assim que subir pra todos os espaços digitais, essa conversa com o Antônio Carlos, eu vou colocar lá no finzinho um jeito de manter contato com essa banca aí que está fazendo 30 anos, e pra comemorar o aniversário, principalmente, deu aí pros seus clientes, né? Exemplares de um livro, simplesmente prefaciado pelo grande Vava Dequim, o Panorama Jurídico do Agronegócio. Vocês vão ter essa conversa aqui com o Antônio Carlos de Oliveira Freitas, tá? Uma advogada aí da banca Luquez Advogados, no YouTube, nos dois sites nossos aqui, da plataforma, que é o public.com, que é o site agrorrevenda.com.br. Vocês também vão acompanhar esse bate-papo aqui, na coluna Radar Agro, que tá lá nos cinco espaços de podcast, que é a Amazon até citada aí pelo Antônio, pelo Deezer, pelo Spotify, pelo Google, pelo Apple. Antônio, muito obrigado pela presença, e tomara que você consiga voltar mais vezes pra gente ajudar aí o produtor, ajudar o empreendedor rural a estar bem amparado e a trabalhar sossegado, mas ir cumprindo a lei, é lógico. Será um prazer. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço, Luiz. Outro grande pra você, outro grande aí pra esse pessoal da Luquez, e bom trabalho pra todo mundo, gente, vamos se informar que o agronegócio precisa continuar ajudando, como já ajuda, o PIB do Brasil e a economia brasileira. Tchau, tchau, Antônio. Até a próxima, tá? Tchau, tchau. Um abraço. Outro.